I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool I wanna see some naked dudes, that's why I didn't come to this side I mean, this thing I have to push? I have to push something? Or I have to push this other? I think I have to push the other one I don't understand very well the heads here, we're going to do it together But guys, I hope you're good I got to go from regional, it was an incredible trip to São Paulo It was very good to receive the love of all of you And there were a lot of people who were not to play the tournament It was for me to see, people who went to do the same thing and didn't go to regional They were there in the store, in the Bazaar of Baghdad So this for me was magnificent I, sinceramente, was very carent It was very good, it was very good It's the best thing to have a channel on YouTube, without any doubt I felt very loved, very loved I needed it It was good to see you Literally There were a lot of people talking about me about the series What I thought, like, absurd There were a lot of people that came to me to talk I wanted to know more about the story What happened How I was feeling I was wondering if I was well The people that were watching Ultra Sun And this for me was very funny I really didn't expect that it was the same public That many people divided They said But it seems that a lot of people divided Yes It seems that I could not pass in front of this alarm So How do I not pass in front of this alarm? Ok Ok Well, it seems that it is, right? If we look here Ah, I can see We push the button And then He looks for there And then Now we can take a Pokeball Which is a calcium This one Well, I can see That's all Calcitran B12 You've seen this thing? This thing is more or more Here we have to face this guy This guy This guy is really apertado This guy is a bit apertado This guy is a bit of a meow I honestly think he'll be a bit of a retard Acordado. Tem hora que esse jogo, ele surpreende a gente, assim, com algumas coisas. É, eu preciso pedir uma dica pra vocês logo no começo do jogo, porque algumas pessoas eu vi que não estão gostando do episódio Rainbow Rocket aí, mas é... Ele é só uma parte, tá, do 100% do jogo. Pela thumb vai dar facilmente pra você ver quando a gente ainda vai estar dentro dele. É, agora pra você que tá acompanhando tudo, não importa o que aconteça, é, eu não sei o que fazer depois do episódio Rainbow Rocket. Teve algumas pessoas que falaram assim, Nossa, você tinha que ter ido capturar as Ultrabichas, você não capturou as Ultrabichas. É, não era só aquela partezinha, não. Se a gente quiser, tem mais Ultrabichas ali. Antes do Rainbow Rocket, a gente conseguia. Eu sei que a gente pode ir lá pegar o Cosmog, isso a gente deixou em falta. A gente vai pegar os Tapos, a gente pode pegar uns Lendária ou outro aí, uns negócios meio loucos. Então, eu não lembro, sinceramente, tipo, a ordem das coisas. Eu não sei, eu não pesquisei isso em nenhum lugar, mas se vocês quiserem ditar a ordem das coisas que a gente vai fazer por aqui, eu vou ficar bem feliz, cara. O Meow lá da PQP me viu. Meu Deus. Tem que mudar ele primeiro então, mas se eu passar na frente desse aqui não dá. Tá. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é, esse daqui tem que mudar. Muda pra outra coisa, Meow. Beleza, mudou pra lá. Aí agora a gente vem aqui e muda esse então. Ok. Mas aí ele olhando pra frente, ferrou, né? É, não tá rolando muito não isso aí que a gente tá fazendo. Vixe! E eles mudam todos, todos, né? Então, calma aí. Esse daqui tem que mudar, porque senão ele pega a gente lá no finalzinho. A gente vai abandonar aquele item, tá? A gente vai abandonar aquele item. Ah, tá de brincadeira que você me pegou, Meowzinho? Não pegou não. Tava olhando pra outro lugar. Tava suave. Vamos lá. Apertei o botão do Meow aqui. Eu acho que aqui agora é esse daqui que a gente tem que apertar. Eu acho, eu não tenho certeza. Eu acho que aqui agora a gente pode mudar esse daqui também. Mudamos. Esse daqui tem que mudar. Se a gente quiser pegar aquela Pokébola, vai ser um rolê gigantesco. Mas eu não vou pegar aquela Pokébola não. Vai ficar pra próxima. A gente vai deixar isso aí em paz. A gente tem que chegar lá naquele final. Aquele ali não pode ver a gente, o que viu agora. Primeira coisa, então, é mudar esse. Porque esse daqui não deixa nem a gente passar. Esse daqui tá bem de cara ali. Não faz o menor sentido. Porque quando a gente pisar ali, já não vai deixar. Agora todos os outros parecem que já estão ok. Se a gente quiser passar pelo portal, a gente consegue. Os outros seriam mais por conta do item. A gente não vai pegar o item. Então bora-se. Bora que vamos. E a gente já chegou na portinha. Max Revive. Cara, a promoção do Twitter que a gente fez sobre a frase foi muito sensacional. Isso foi baseado na minha última ligação que eu tive com a pessoa. Que não quis um contato muito mais próximo. Ela voltou a dizer que eu estava sufocando ela. Ouvi isso de novo. Foi um pouco doloroso. Mas foi mais rápido. Funcionou como um gatilho. Tipo, pei, sabe? Quando ela falou assim. Você tá me sufocando de novo. Foi tipo, pei. Na hora, assim, eu falei, opa, não é isso que eu quero. De forma alguma. Vive sua vida. Vai ser feliz. É, tô desligando. Sabe? Tudo de bom. Pior que a gente tava num momento bom, sabe? É meio bizarro isso, né? Tipo, quando a gente pensa que a gente tá num momento bom. Vai lá, acaba de novo. E ele explodiu em cima do Dillon. Morreu o Dillon, né? Nessa explosão. Olha que dramático que é a animação desse gol. Tenso. Tenso, meu amigo. Muita gente... Inclusive, eu recomendo que vocês assistam os vlogs do Regional de São Paulo. É, quando vocês assistirem essa gameplay... Olha a tipo aí. Quando vocês assistirem essa gameplay, vai ter... Provavelmente... É, em seguida dessa gameplay, vai ter a segunda parte do vlog do Regional. Vão ser três partes. Assistam elas, que foi bem um resumão bacana da viagem em si. Foi legal, teve muita pizza, engordei pra caramba. Praticamente tudo que eu tinha emagrecido, acho que eu engordei. E aí começaram os preparar... Cara, o que eu tomei que deu esse tanto de dano de um Feral? E o pior é que eu não vou matar ele com esse BIM, quer ver? Matei. Menos mal. Menos mal. Né? A gente tem que aceitar isso aí. Aconteceu um desastre na minha vida musical, no meu estudo musical. Eu tenho escutado os álbuns do Aces, na ordem cronológica. Eu tenho escutado bem, estudado, curto das músicas. Quando eu dou uma enjoada no álbum, aí eu subo pro próximo álbum. Eu acabei escutando o Familiar 2 Millions, sem escutar o... Standing in the Shoulder of the Giants. Que é o quarto CD. E na verdade, o Familiar 2 Millions, que é o DVD mais famoso do Waze aí, né? Tipo, o show... Aquele show ao vivo deles, tal, que é CD duplo. Eu tenho CD que não é duplo, normal. Ele tem o Standing in the Shoulder of the Giants. É muito complexo esse nome pra mim. Na verdade, o show já começa com a primeira música do álbum. Então, tipo assim, eu fui formado errado. A culpa foi sua, hein? Tipo. Falo mesmo. Cara, esse bicho vai dar golpe de água na gente. Vai dar super efetivo. Vai. Só que... Será que a gente sobrevive? Sobrevive. Agora eu acho que é a hora do Stone Edge. Se acertar, né? Acertou, morreu. Porque eu já tinha baixado a defesa, estabiado, show. Agora a gente resolve a nossa vida com poções aí. E um revive lá pro Dilon. Antes de enfrentar o nosso próximo boss. Lembrando que, se ele for o Getsis mesmo, o lendário da região do Getsis é o Zekron, o Reshiram. Então são dragões, fogo e elétrico. Beleza. Talvez ele tenha um Kyurem, né? Será que ele vai ter um Kyurem? Kyurem é meio ousado. Espero que ele não tenha um Kyurem. Vamos lá. Aqui a gente cura aqui. Aqui a gente cura aqui também. Agora aqui a gente tem que achar um revive. Cara, se o Max Revive tá aqui, o Revive tá aqui. Tá na mesma divisória aqui, né? Da mochila. Essa mochila do Pokémon é muito organizada. Cara, quem dera eu tivesse uma mochila desse jeito aí. Será que a gente consegue curar a galera com poção? Parece que sim. Pelo menos esse. Pra não gastar muito... Muitas coisas inúteis aqui. Inúteis não, que elas são úteis. Mas, tipo... Não gastar pra recuperar 20 de vida uma poção que, né? Um tanto que a gente recuperaria com 120. Alguma coisa assim. Não, antes... Caramba, a gente foi pro Lisandre. E o Getsis? Bom, Lisandre vai ter Zernias ou Ivelton, né? Tá, mas vamos. Vamos falar com ele. Lisandreira. Ah, você deve ser o intruso que eu ouvi dizer por aí. Eu sou Lisandre. Tipo, eu tô aqui criando a minha arma Ultimate, tá? Pra, tipo... Pegar todos esses tolos aí. Pra, tipo... Tirar de vista todos esses tolos aí. Exceto os Team Flare. Mas, no momento, tipo... Tem uma luz bem brilhosa aí e tudo mais. Que tá, tipo... Que me fez trazer pra esse mundo. Mas não importa, cara. O meu propósito é manter o mesmo. Não importa o mundo que eu tô. Isso não é importante. A única coisa... O único meio de criar um mundo onde pessoas vivam de uma forma bonita. Um mundo sem conflito e tudo mais. Atrás de mim, você vai ver dois botões. Um vai abrir o caminho pra você. E o outro vai, tipo... E o outro vai te ajudar a seguir em frente. É... O outro, tipo... Vai trigar a minha arma Ultimate. E vai destruir... Tudo que é aqui nesse mundo. Cara, a sua arma vai destruir tudo no mundo. Lisandre, você tá nele. Então, faz sua escolha, cara. Eu acho que é isso aí. Tipo, você tem um potencial pra... Talvez mudar o futuro. E ativar a Ultimate Weapon. Ou não. Isso vai deixar você sair daqui. É... Pelo Underground aí. Tipo... De forma... De forma safe, né? Segura. Ahn... Bom, eu vou ficar aqui e vou deixar o resto pra você. Isso aí. Bom, então antes de lutar com ele, eu tenho que apertar o botão? Cara, e aí, velho? Eu vou no vermelho ou eu vou no azul? Vou no vermelho, né, mano? Cara... Eu vou no vermelho, porque se for Ivelto ou Ivelto ou Ivelto. Apertei o botão vermelho. Infelizmente, você não é o escolhido. Eu vou destruir esse mundo que você tentou proteger com as suas próprias mãos. No entanto, a gente ainda tem tempo até a minha Ultimate Weapon ser totalmente ativada. Aperte o outro botão antes que, tipo, ela dispare, sabe? Se você tiver como pará-la. Mas, claro, eu me vou recusar pra isso. Então, tipo, vou te manter ocupado por um momento. O futuro que você espera. O futuro que eu quero. Vamos ver qual deles aí, tipo... Qual deles que vai acontecer, né? Basicamente, vai ser decidido numa batalha. Porque ele não vai me impedir. Aí, hein, o senhor? Team Lisandre. Show de bola. Eu curto Lisandre, cara. Mas o Lisandre parece um cara mais nobre, né? Que ele tá muito destruidor de mundos e... E ele não tinha essa filosofia, não, sabe? Tipo, não dessa forma, eu acho. Ele era mais seguro, assim, das coisas dele. Ele era um cara mais nobre. Esse bicho aí é lutador e ele é psíquico, cara. Eu não lembro agora se ele é lutador e psíquico. Bom, vamos de Psyche. Não vai dar tempo de Nasty Plot, não. É o golpe mais inútil do Raichu. É o Nasty Plot. A gente tomou um U-Turn de 80% de dano, cara. Aí eu achei ousado. Rosh Crawl não vai dar dano nenhum, né? Que beleza. Isso aí. A gente é mais rápido que esse bicho? Com certeza, né, velho? Thunderbolt nele. Pra mundo hit KO, hein, ô Dillon? Pô. Tá. Sobrevive aí, Dillon. No amor, vai. Não, sem amor. Parece que... Estamos sem amor aqui hoje. Vamos de Divonei, porque... Ele é totalmente resistente a esse bicho aí. Ele é gelo e fada. Ele é noturno e voador. Ele tá totalmente na night contra esse Hunchcrow. Misander usou aí seu Full Restore. A gente sai atrás um pouco na luta com o Dillon, mas não tem problema. Tá sendo muito bom jogar essa Rainbow... Essa Rainbow Tower aqui, ó. Rainbow Rocket. Porque os Pokémons estão muito do mesmo nível que a gente. As lutas têm sido bem sofridas. E o que a gente precisar fazer no pós-game... Eu acho que os nossos bichos vão estar mais upadinhos aí, sabe? Vai ser um rolê mais fácil. Cara, Pyroar, a gente vai trocar demais o Pokémon. Vamos de Teeple. Acho que a Teeple é a Cal contra o Pyroar aí. Vai ser o leãozão, leãozão de Judá. Inclusive, eu tô aqui com minha blusa de leãozão, leãozão. Grifinória, né, cara? Tô aqui com minha blusa. É a melhor casa. Todo mundo sabe que é a melhor casa, Grifinória. Se você... Se você é de outra casa do Harry Potter, saiba que você é da segunda ou terceira ou quarta melhor casa. Mas a primeira somos nós. Tomamos um Flamethrower, porque todo mundo ataca primeiro que a Teeple. Mas a Teeple gosta do calor. A Teeple é quente. Vamos lá, terremoto. Vai ser super... É, um unhit. Teeple. Uh! Mandou bem. Galera, eu coloquei um Pierce no Septu. Não sei se vai dar pra ver. Nada demais, mas assim... Sei lá. Algumas pessoas falaram que eu tô muito rebelde, cabelo branco, Pierce, tal, tá indo. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que, sei lá, tá pagando a quarta parcela do meu óculos. Eu sou uma pessoa mais culta agora, entendeu? Eu sou uma pessoa que tem buscado. Lutador e psique. Cara, eu fico aí que estabeado, né? Agora eu espero que esse bicho não tenha um golpe. Fake Out vai deixar a gente flinch. Paciência, faz parte. High Jump Kick. Quando dá certo, eu acho que só dá dano, né? Esse golpe. Mas quando erra, o Min Chow toma golpe demais. Min Chow, lutador e coisa... Cara, o que a gente é mandado contra o Min Chow? Nada, né? A gente não tem nada que bate nessa coisa. Cara, é psíquico. Psíquico, fantasma não vai dar certo. Pedrinha, ele tem luta. Cara, vai ter que ser a Hedwig. Eu acho que vai ter que ser a Hedwig. Porque... Ele vai vir com golpe psíquico, mas a gente vai conseguir resistir até de certa forma bem. E eu acho que a melhor coisa que a gente tem aqui é usar o nosso golpe voador. Ela vai vir de U-Turn. Foi lá, causou um pouco de dano, recuou. Quem que entra agora? Gairados. Cara, qual o sentido do Lysandre ter um Gairados? Tipo, quem foi o cara que montou esse time do Lysandre? Do Lysandre. Eu não sei agora se é Lysandre ou Lysandre. Cara, a gente tomou muita coisa aqui. Esse bicho vai... Esse bicho vai vir batendo na gente como, hein? Voador, né? Você viu a gente pensando? Eu não tinha visto ainda a gente... Hum, ele mandou um Gairados, né? Hum, beleza. Vamos ver agora. Tá na hora do Z-Move, eu acho. A Hedwig não pode morrer. A Hedwig é imorrível. Mas ele mega evoluiu na minha frente, cara. Ele virou um Mega Gairados e agora ele é do tipo Noturno. E água, eu acho. Cara, ele é do tipo Noturno, ele bate super efetivo na Hedwig. Mano, a Hedwig morreu? Vocês têm noção do que é isso? A gente vai ter que curar uma galera aqui, velho. Senão não vai dar pra passar do Lysandre, não. Do Lysandre. Vamos lá, a gente consegue bater primeiro. Tem que levar esse bicho, hein? Putz, velho. Não leva, cara. Nossa, a gente tomou um golpe de pedra. Mano do céu, que dramático, cara. Critou, né? Mas eu acho que a gente ia ser levado. Meu. Será que a Safadona consegue, velho? Vamos com a Safadona. A gente vai usar um golpe atípico aqui, que a gente necessariamente não tá acostumado a usar. Mas o Lich Life é um golpe que melhorou muito nessa geração. Então ele cura bastante. Beleza, conseguimos. Agora é dar uns revives por aí, viu? Porque a gente tem que matar o Mianxal e o lendário do Lysandre. Não vai ser fácil, não. Safadona mandou bem. Continua aí batalhando, Safadona. O problema é que é... Não, ela tá de boa, tá de boa. Não, não tá de boa, não. Ela é... Não tá de boa, não, tio Sam. Você mandou mal. Mas agora já foi. Cara, cadê o revives? Revives. Eu preciso da Hedric, primeiramente. U-Turn. Cara, toda hora U-Turn, hein? Esse bicho só bateu de U-Turn. Xernias. Ok, então temos um Fada. Chegou aí... O Servão pra cima da gente. Cara, vamos curar mais alguém aqui. Contra Fada, velho. O que vai ser bom? Fada, Fada, Fada. Cara, a própria Safadona, né? Joga bem contra a Fada. Vamos manter ela, então, por enquanto? Cara, eu acho que a gente não precisa de ninguém aqui. Porque a Safadona é a play contra... Contra os Hérnias. Vamos de golpe venenoso. Super efetivo, beleza. Geomancy absorveu o poder. Subiu. Eu não lembrava que Geomancy era um golpe que era carregado, sinceramente. Era um golpe tipo o Hyper Beam. Se bem que o Hyper Beam nem é que é carregado, né? Ele bate e depois cansa, né? Tipo o Solar Beam. Meu, a gente obviamente morreu, né? Não tem como sobreviver a um Geomancy dos Ernis. Ou não? Ele nem bateu? Não dá dano, Geomancy? Bom, parece que agora ela bate mais rápido que todo mundo. Tá todo mundo morrendo. Eu não lembro quem é muito mais rápido, não. Mas deixa eu clicar aqui, ó. Tem uma hora que dá pra mais, né? Nossa, ela dobrou a velocidade. Na verdade, ninguém vai sobreviver a um golpe desse bicho, não. Ninguém bate mais rápido que esse bicho, não. Câncer, hein? Cara, vamos de Trash. Porque se acontecer um milagre e a gente conseguir bater, depois desse Moonblash, que não vai... Não vai ter como sobreviver. É, galera. Talvez a Play vai ser um Max Revive na... Se a gente bater, a gente mata. Só que a gente não bate primeiro que ela. Cara, vamos curar. O negócio aqui vai ser curar. Vamos curar primeiro. Vamos ver se a gente tem o cacife de sobreviver com a Hedrim por um turno. Vamos de Full Restore mesmo. Pra gente calcular. A gente tá estudando a partida. Vamos ver se a gente sobrevive depois desses... Dois aí, pra cima aí do Special Attack. Dos Ernias. Ele vem de Moonblash de novo. Não sei como vai ser não, hein? Essa Play aí. Esse rolê. A gente foi... Nocauteado aqui. Vixe, a gente foi totalmente estourado. Tá bom, mãe. Valeu, obrigado. A gente voltou lá pra casinha. Vamos ter que agora ir pra bem longe. Vamos lá. Charizard neles. O Castelo tá lá no rolê aqui. Vamos lá. Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado. Pro lado. Carnaval. Foi quase uma música isso. Vou ter que dar um jeito de passar do Lisanne. Não sei como é que vai ser não. Se a gente vai ter que mudar o time pra lendário e tudo mais. Mas a gente já percebeu que ele vem com Minha Inchal várias jogadas seguidas. Várias plays seguidas, né? De Minha Inchal. E na real, Minha Inchal é um Pokémon que a gente não derrotou, né? Isso é uma realidade. A gente simplesmente não derrotou o Pokémon Minha Inchal. Mas o melhor starter ali pra nós vai ser a Tipple. É melhor a gente começar com a Tipple. Vamos já mandar ela pra frente. Bom, eu queria enfrentar dois boss em um episódio. Mas parece que vai ser bem pesado, né? Se a gente fizer isso. Não tá tão fácil assim. Será que eu vou ter que mexer todos os Meow de novo? Provavelmente sim, né? Aqui é só ir reto. Caramba. Esse daqui já é de cara. Mano, tem que mexer esse. Tem que mexer esse. Tem que mexer atrás, né? Você só pode mexer atrás dele. Tá. Então vamos lá. Estamos fazendo os quebra-cabeça aí do joguinho, galera. Fiquem calmos. Eu acho que se a gente voltar lá... Cara, aqui agora foi fácil, hein? Sem mexer nenhum. Dessa vez foi bom. Vamos salvar no Lisandre aqui, cara, na porta? Pra gente não ficar perdendo o item? Eu vou salvar aqui. Se a gente perder, eu reinici o jogo. Aí a gente dá uma roubada aí, mas a gente economiza uns itens. Não era pra ter conversado com ele, não. A tradução eu não vou fazer de novo porque, pelo que eu tô vendo, é a mesma conversa, viu, pessoal? E no contexto em si foi a mesma coisa, assim, vamos dizer. Eu acho que se a gente mudar o botão... Vamos mudar o botão só pra gente saber de qual que é? Se ele tá de palhaçada com a nossa cara? Vamos lá. Vamos puxar o botão azul. Ah, você não é o escolhido. Ele vai falar a mesma coisa. Então, tanto faz o botão que a gente apertasse, a gente pelo menos matou essa curiosidade aí. Serviu pra isso. Só que agora, como a gente apertou o botão azul, provavelmente ele vai vir de Zernes, de Ivelton. O que é melhor pra nós. O Ivelton é mais fácil. Eu acho que ele é mais fácil, tá? Não tenho certeza, não. Mas eu acho que é mais fácil. Então, vamos lá. Vamos de Earthquake. Ele vai dar um High Jump Kick. Podia ter errado, hein, mas não errou. Beleza, a Tipo resistiu. Earthquake nele. Podia dar Critical. Não critou, mas beleza. Tipo, agora é o seguinte. A gente vai te dar itens, tá? Vitamina. Você não pode morrer. É Max Potion, nesse caso. Não tá na hora de ninguém morrer. Segura a onda aí, todo mundo. Nuzlocke Challenge ativado. Vamos, modo Nuzlocke. Erra, erra o High Jump Kick, poxa. Caramba, acerta todos o rolê. Vamos lá. Ele ataca primeiro, galera. Então, não tem muito o que fazer. High Jump Kick, acho que são 10 TMs. Cara, eu vou ficar aqui na Max Potion. Eu acredito que ele vai errar. Vamos continuar. Quando esse golpe erra, ele toma dano. Ele tá acertando todos. O Lisandre tá certo. Tá na Disney, né, cara? Ele acerta todas. Só nessa luta aqui, a gente gastou o quê? Uns 10 mil ienes, né? Só de Max Potion aqui, pra mais. Aí, errou. A High Jump Kick tomou dano, finalmente. Tá vendo que a gente sabe alguma coisa ou outra do jogo, né? A gente não é tão macaca, assim. A gente tem um leve estudinho aqui. Dessa franquia. Ele vai vir de Homescroll? Manda vir o Homescroll. Manda vir. Então, pronto. Eu acho. Porque se voa, a gente tem pedra. E a gente deixa a pedra cair em cima da cabeça. É isso que a gente faz. Dark Pulse. Vamos tomar. Tipo, resistiu bem. Porque deu Critical. Então, quer dizer que a gente consegue resistir outro. Já o Rock Slide. O Homescroll resistiu bem até demais. Pro meu gosto. Vamos de Rock Slide de novo. Ele vai provavelmente querer curar. Não curou. Só não pode dois Critical seguido. Aí, beleza. Segurou com cinco. Agora, Max Potion vai valer a pena. Nossa! Tipo, eu sozinho. Tá carregando o Lisandre. E ela carregou a Evelton, hein? Se ela chegar até lá. Ela carregou a Evelton. Vai vir aí Pyroar. Cara, a gente vai continuar com a Triple sim. O Pyroar ataca primeiro que a gente. A gente já sabe disso. Vamos de Max Potion, então, na Triple. Uma Max Potion bem dada. Porque ela ficou com cincozinhos de vida. Só a capa do Batman. É tipo a Triple mesmo. Depois que ela bebe umas doses de tequila. Ela bebe umas Heineken. Fica... Ó. Mal consegue subir na motinha. Vamos lá. Hyper Potion. Vamos curar aqui de novo. Eu acho que não precisava ter curado não, na real, viu? Dava pra ter segurado esse golpe aí. Porque a gente tá correndo risco de tomar esse Will of Wisps aí que eu não queria tomar. Que... Agora o nosso ataque tá reduzido, né? Quando o Pokémon tá queimado, o ataque dele baixa. Mas vamos dar um Earthquake. Eu acho que a gente sobrevive. Ele vai vir de Flamethrower. No próximo turno, a gente vai de Full Restore. Mas vai arrancar nada esse Earthquake. Olha lá. Na verdade ia levar, hein? Não ia por nada não. Eu queria falar nada não, mas ia levar. Full Restore. Tá na hora do Full Restore. Agora tá bem dado. Vai curar bem. Vai tirar a condição especial. A gente aqui é drogaria, né, cara? Essa gameplay aqui é drogaria total. A gente vai de tudo, qualquer tipo de medicamento aqui. Agora o Earthquake já leva de novo. Suave. E ele vem de Will of Wisps pra finalizar, né? Pra com chave de ouro deixar, tipo, meio que inutilizada. Ele vai voltar agora de Gyarados, né, cara? Ele tem um fucking Gyarados. Talvez nesse mood, né? Porque ele vem de Ivelto. Talvez ele tenha outro Mega. Mas eu acho que ele vai vir de Gyarados, né? De novo. Não faz sentido ele mudar o Gyarados, não. Vamos lá. Tomamos. E ele vai mandar o Gyarados dele. Ok. Talvez não tenha sido uma escolha sábia ter mantido a Tipo aqui. É... A gente tem que escolher um Pokémon pra sacrificar agora. Qual que é o Pokémon mais inútil desta partida? Eu acho que é o Rock Rock. É o Rock Rock. Vamos mandar o Rock Rock. Se ele Mega evoluir na minha frente, eu vou dar risada. E ele Mega evoluiu. Ele teve coragem. E agora ele tem Mode Breaker. Agora ele não toma mais vezes 4 do... Do menino. Mas a gente tinha que ter escolhido alguém pra sacrificar, como a gente já tinha falado. E aí a gente escolheu o Rock Rock. Era o Pokémon mais inútil nessa play aqui. Ele ia ser o mais inútil. Vamos de Dazzling Gleam. Divonei. Divando com seu golpe fada. É super efetivo, mas rancor. Tipo, nada. Caramba, ele tinha Stone Edge, velho. Mas a gente bate primeiro. Show. Então quem vai finalizar esse rapaz aí vai ser um rapaz chamado Dilon. Tá? O Dilon vai finalizar então o Mega Gyarados. E aí se tudo der certo a gente vai ter um... A gente vai ter um Ivelton na nossa frente e a gente já vai estar com o Hayushu na frente. O Hayushu, ele tem que bater primeiro com esse Gyarados, hein? Com Thunderbolt. Vamos lá, super efetivo. Pra levar. Acabou o Mega Gyarados. Levamos. Foi mais fácil agora, hein? Mas a gente tá sempre tendo que aprender, né, cara? É muito eu na vida, velho. Essas gameplays têm sido muito eu na vida. Tipo, cara, pela primeira vez que eu tento eu cometo um erro. Ele veio de Zernia de novo. Não faz sentido nenhum então aquela história do botão, velho. O botão... O tal do botão é inútil, viu? Pronto. Foi... É oficial. Eu acho que a gente tem que bater nisso aqui o mais rápido possível. A gente tem que dar Nuzzle nele, velho. Vamos dar Nuzzle, porque é uma das poucas coisas que a gente... A gente tem que paralisar ele, porque quando ele vem com aquela velocidade batendo primeiro que todo mundo, não tem como. Agora aqui, velho. Vamos de Neishplot? Pode ser uma play muito errada, mas eu quero farmar um pouquinho aqui. Vai que eu consigo resistir os golpes dele. Ele deu o Geomance. Pá, 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 pá. Especial ataque, especial defesa, velocidade. Mas ele tá paralisado. Vamos de Neishplot de novo. A gente tá batendo primeiro que ele. Ele subiu a velocidade e a gente continuou batendo primeiro. Olha, Moonblast, mas a gente tá com dois Neishplot. Não segurando. Não adiantou nada. Foi tudo inútil. Tudo que eu queria foi inútil. Vamos aqui de Safadona. A Safadona, ela tem um super efetivo contra ele. Vamos tentar isso. E vamos torcer pra esses Ernas paralisar alguma vez, né? Alguma hora tem que paralisar esse bicho aí. Aí, paralisou. Show. Já estamos dando like aí. Já foi mais honesto. Caramba, mano. Tá dando dano nenhum, mano. E a gente toma o super efetivo. Super efetivo bem dado. Honesto. Agora aqui a gente vai tentar dar um Rev Slam com a Tipo. Caramba, a Tipo tá unando, hein, velho. A Tipo batia... Calma, calma, calma. Era pra ter dado o Z-Move, velho. Se a gente tivesse oportunidade. Mas não, ele atacou primeiro que a Tipo. Mesmo paralisado. Não tinha conversa nessa. Mas a Tipo resiste, hein. Deu pra ver ali que ela resiste. Vai ter que ser a Tipo, cara. O Pokémon que a gente vai dar um Max Revive nessa play vai ser a Tipo. Eu não sei se é Revive ou Max Revive, cara, mas... Eu acho que é um Revive, hein, cara. Vamos arriscar um Revive. A Tipo que fez a play todinha aqui, cara. Um Blash. Cara, resiste aí, Hedwig. Não tem como, né, cara. Moisés não consegue. A Tipo, velho. Será que a Tipo tem as caras de resistir a algum golpe desses Ernie's? Tem que dar folha para a Lies nesse bicho aí, velho. Não é possível. Pior que ele bate primeiro que a gente, né. Não importa o que a gente faça. Tem alguém aqui que a gente consegue bater muito primeiro? Tem, né? Mas não vai ser agora, cara. Eu acho que é o... Porque a Safadona, ela toma um One Hit K.O. Vamos curar. Vamos para as curas. 120 mais... 117. Daria 237. A gente está curando tudo com a Hyper Potion. Então vamos de Hyper Potion. Show. Moon Blash. Cara, Moon Blash acho que leva a gente, hein. Vamos ter que voltar aqui de novo. Ah! Vamos voltar aqui de novo nada. Vamos resetar então, hein, galera. Vamos lá. Start Select LR. Pronto. Jogo resetado. Vamos tentar mais uma vez. Para não fracassar. Que essa gameplay eu estou com vergonha. Estou ficando com vergonha. Mas vai dar certo. Vamos lá, Sr. Lisandre. Conversa demais. Caramba, eu perdi três vezes para o Lisandre, mano. Que maldição, sabe? Que horrível. Vamos de azul de novo. Porque da outra vez a gente foi de azul e a gente ficou na esperança do Ivelto. Vai que é hoje o dia, né? Cara, será que a Tipple estava na frente quando a gente salvou lá? É a pergunta que não quer calar. Senão a gente já vai ter que começar com uma troca errada. Beleza. Tipple neles. Vamos. Cara. Earthquake, né? Vamos ficar flinched aqui nesse fake out. Critical, Tipple. Tá na hora do Critical. Eu acredito. Pior que não deu o Critical, não. Mas agora a gente vai de Max Potion. A gente recuperou todas as Max Potion que a gente usou naquela outra gameplay. Que a gente dessa vez resetou. A gente não voltou lá para a casa da mamãe. Dessa vez eu fui um pouquinho mais esperto. Eu tô com 3 de vida a menos, hein? Cara, erre esse High Jump Kick mais rápido aí. Porque esse golpe ele não acerta com tanta facilidade. Tá na hora de errar já. Mas não. Tá acertando todos. Tá. Dessa vez eu não com um pouco mais de dano. Vocês viram, né? Que a gente foi para 99. Tem essa variação de cálculo mesmo. Às vezes acontece. Tem um RNG aí no meio. Disso daí. Tá acertando todos. Eu vou manter a estratégia. Porque da outra vez a gente passou bem mais perto. E eu acho que é o que tem que fazer. Agora aqueles Ernias lá, velho. Como matar aqueles Ernias lá. Tá sendo uma... Um rolê meio difícil. Tem que matar ele muito rápido, né? E tem que guardar os Pokémons que batem primeiro que ele. É... Por último. Esses Pokémons que batem mais rápido aí. Tem que guardar eles. Ele acertou todos os High Jump Kicks dessa vez. E ainda deu o Critical. E a Tipo segurou o Critical. Bela jogada, Tipo. Tá de parabéns. Cara, ele tá acertando todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Acabou a Max Potion. Que beleza. Vamos de Full Restore agora. Ou ele erra esse High Jump Kicks. Ou ele... Acaba o PP. Tá bizarro. Vocês gostam quando a gameplay fica meio surrada, assim? Parece uma luta meio competitiva mesmo. Parece que não entra muito na história. Parece que a gente tá num rolê mais, né? Eu sinto que a gente fica num rolê mais competitivo, assim. Parece que tem que ser umas jogadas mais pensadas e tal. Não dá pra jogar de qualquer jeito aqui, né, velho? Dentro do Rainbow Rocket, não dá. Erra o High Jump Kicks, pelo amor de Deus, mano. Esse golpe não faz sentido acertar toda vez. É roubado, velho, acertar isso aí. Por que que toma dano? Porque é um golpe que, sei lá, você, tipo... Pula aí, ó. Tipo, você vai lá pro alto. Você, tipo assim, ó. Pulou. Vral. Aí você, cara, vem com o pé, assim. Vem dando uma voadeira no chão, assim. Tipo, vral. E aí é isso, cara. O que que aconteceu que ele... Ele bateu de quê? Dessa vez. Ele bateu de... Ele bateu de U-Turn, né? Ele não morreu. Mas deve ter acabado o High Jump Kick. A gente não pode ter ficado flinched, não. Aí é uma falta de respeito, cara. Rock Slide. Dark Pulse não pode dar critical. Por que que eu não dei, velho, o negócio? Cara. Ah, nem, viu? Já fiquei triste. Perdemos a Tipo muito cedo nessa gameplay aqui. E do lado de lá não morreu ninguém ainda. Cara, como assim esse pássaro tem um golpe de fogo, mano? Quem ensinou um golpe de fogo pra esse pássaro? Qual o sentido dele ter isso? Ele vira um frango assado se ele usar um golpe de fogo desse que veio aí por trás dele. Mas beleza, ele usou um golpe de fogo na nossa frente. Aconteceu e foi real. Pyroar. Quem que parava o Pyroar mesmo? Ah, Tipo. Cara, vamos ter que ir de Rock Rock agora, hein? A gente não tá usando o Z-Movie, né? Nessa gameplay aqui. Talvez a gente tenha que achar o momento certo de usar o Z-Movie. Vamos de Stony Edge. Nossa, começou mal, hein, velho? Com o Yo-O-Wisp é covardia. Olha lá, não vai levar mais agora. Vamos manter o Stony Edge. Só não pode errar, cara. Não pode errar o Stony Edge. Tem que acertar. Acertamos. É, agora a gente tá na hora de... Se ele mandar o Minha Enxal, tomara que ele mande o Minha Enxal. Tomara que ele ainda não venha com o Gyarados, beleza. Não veio com o Gyarados ainda. Então a gente pode tentar dar uma recuperada na galera, viu? Cara, eu acho que aqui a gente pode vir de Full Restore. Porque eu acho que o Minha Enxal não dá o One Hit KO no Rock Rock. Eu acho. Porque ele não tem mais o High Jump Kick. Ele veio de Fake Out. Golpe estúpido. Então a gente ganhou um turno pra... Pra dar Revive. Jogamos bem, então. Vamos lá. Revive na Tipple. Tem que tá vivo a Tipple. Só, só... E lá vem o Mega Gyarados. Agora é real. Oficial. Tomamos o Intimidate. Ele vai Mega Evoluir na nossa frente e o que a gente pode fazer é curar a Tipple. Com Hyper Potion. Porque a Tipple é matadora de Xerneas, hein, mano? Confia, cara. Confia que a Tipple vai ser matadora de Xerneas. Beleza. Agora ele é Dragão e Água. Agora ele tem o tal do Mold Breaker. Ainda bateu na gente. Ahn, cara. Divonei primeiro, né? Depois ele é uma peça inútil no nosso gameplay aqui. Vamos de Divonei primeiro, pra ele causar o primeiro dano. Pra ele começar a pôr o dano na mesa. Vamos de Dazzling Gleam. Super efetivaço, né? Não tinha nada o que fazer aí. Vamos de Hedwig. A Hedwig, ela vai tomar do Golpe Dark dele. Eu espero que não seja... É um Mega, né? Mas a gente não bate primeiro que ele. A gente tem que sobreviver a esse Crunch. Eu sei que vai dar dano pra caramba. Sobreviveu com 5. Que coisa mágica, Hedwig. Parabéns. Sério. Parabéns. Foi lindo. Foi lindo. Lindo. Perfeito. Que coruja, mano. Que coruja. Minha Inchal. Esse Minha Inchal vai vir com o que pra cima de mim, cara? Vai vir com merda. Eu já vou dar... Eu já vou dar aqui... Full Restore. Tem uma coisa muito importante aqui que a gente tem que derrotar esses Ernes o mais rápido possível, certo? Certo. Só que aí, olha o que que aconteceu. Isso daí não era pra ter acontecido agora. Tá cedo? Porque se a gente não paralisar esse bicho... A gente vai ter que subir com o Dilon aqui, velho. Se a gente não paralisar o Zernia, simplesmente acabou o jogo. Tá absorvendo o poder, beleza. Parabéns aí pra ela. Vamos de Nuzil. Se não paralisar, já era, galera. É bem simples, assim. A gente não tem chance. Tem que paralisar. Paralisou e ela perdeu o Geomancy. Meu Deus. Cara, o nosso Zeport tá sendo de quê? Elétrico. Cara, vamos mandar a Tipple o mais rápido possível. Cara, aqui ela tá paralisada. Tomara que ela não consiga dar dano na Tipple. Não bata na Tipple. Não ataca. Não Blash. Cara, ela não tá com os mais mais. Tipple, você sobrevive a essa? Sobreviveu. Grande Tipple. Agora tá na hora do Zemove. E o Zemove, nossa, é Steel. Não, cara. Não. Não acredito que isso aconteceu, mano. Cara, eu não acredito que isso aconteceu, mano. Vamos ter que dar um Max Revive aí na Tipple. Eu acho que o Pokémon chave aqui pra gente segurar essa onda é o Dillon no momento. Pelo menos ela desistiu do Geomancy, né? O Zernes lá não tá com status maior ali nenhum. Max Revive. Nossa, vamos gastar um Max Revive. Porque tá na hora da Tipple brilhar, velho. Eu tô acreditando nisso. Agora já foi ruim, né? Porque ela já ataca primeiro que a Tipple. Então agora... A gente vai pro tudo ou nada. Vamos pôr dano nesses Ermes. Gigavolt, Havok. Vamos pro Zemove elétrico mesmo. Vamos pôr um pouco de dano. Confiar no especial ataque do Dillon. Porque se ela paralisar de novo, beleza. Se não paralisar, meu amigo. Ela já tava batendo paralisada antes da Tipple. Então a Tipple é muito lenta pra essa play que a gente queria. Pior que não arranca nada, né, velho? É bizarro isso. Cara, eu acho que o Dillon ainda continua batendo primeiro. Então a gente vai conseguir levar o Zernas. Pelas minhas contas... Nossa, mas dá dano nenhum, cara. Agora que ela subiu a especial defesa. Cara, incrível como o dano é zero. Zero. Agora é o seguinte. Safadona vai entrar. Ela bate primeiro. Ela vai dar um golpe... É... A gente vai dar um golpezinho ali. De Poison. Vai causar um pouco de dano. A gente vai ganhar essa. Só que tem que matar, velho. Eu não sei se mata o próximo, hein. Mas vai ter que matar. Se não matar, já era. Agora... Qual o Pokémon correto de ser sacrificado nesse momento? Eu acho que é a Hedwig. A Tipple tá jogando bem essa partida. Vai ter que ser a Hedwig. A gente vai pôr aqui só pra sacrificar mesmo. A gente vai dar um revive. Lá na Safadona. Pra gente poder bater com Venom Shock de novo. E agora a gente vai tomar o Moon Blash. Provavelmente super efetivo. Super efetivo não. É One Hit KO. Agora vamos de Safadona. É o seguinte. Safadona, você tem que levar... Tem que levar os Ernest, cara. Com Venom Shock. Tem que levar. Não tem a chance de não levar. Segura sua onda aí. Tem que levar. Tem que levar. Se segurar com de vida, ferrou. Levou. Amém. Glória. Finalmente. Vamos segurar aí contra o Minha. Enxau. A gente já bate primeiro mesmo. Eu acho que a gente bate primeiro. A gente não bate primeiro. A gente tomou um Fake Out. Vamos bater de Flamethrower. Que é estabiado. A gente perde a Safadona. A gente tem a Tipo com meia vida, cara. A Tipo com meia vida, ela... Não, meia vida não. A Tipo tá inteira. Ela tomou um Max Revive. Bom, a Tipo vai vencer. Vai vencer o jogo pra nós. Sobrou só ela. Saudades da Tipo. Vamos lá. Mas tudo bem. Cada um seguir o seu caminho. Que ela esteja feliz. Obrigado, Tipo. Finalmente vencemos aí o Lisandre. Eu não vou cortar essa gameplay não. Eu vou deixar vocês irem todo o sofrimento aí de tudo que aconteceu. Agora a gente vai de novo pros 234. É isso aí. O Lisandre ficou bravão ali e tudo mais. A força pra proteger. Bom, muito bem, cara. Vai lá. Pressione o botão. Vou pressionar o botão mesmo. Agora a gente liberou lá, hein. Agora parece que a gente já pode subir pro negócio. A gente pulou o Getsis, hein. Cadê o Getsis, cara? A gente não era pra ter pulado o Getsis, não. Não tô muito satisfeito com esse... Com esse pulo do Getsis aí. Olha lá, Chussan. Atrás da porta agora, tipo, abriu esse teletransporte aí. Eu sei que você pode fazer isso, Chussan. Deixa eu curar todos os seus pokémons. Muito obrigado, Lili. É nóis. Girocopter aqui pra gente encerrar esse episódio. Galera, muitíssimo obrigado a todos vocês que assistiram essa gameplay até aqui. A frase da promoção do Twitter que todo mundo ganhou sleeves lá no estande da Bazar. Eu acho que é uma coisa muito legal. E, velho, não se importe muito se você tá sufocando alguém. Porque se você tá dando muita atenção pra alguém, se você tá gostando dessa pessoa, fazendo coisas boas por elas, por ela... Cara, você só sufoca alguém se ela não gosta de você. Você nunca vai se sentir sufocado por alguém que você gosta muito. Você vai... Sabe, sufocado não é a palavra. Sufocado é muito pesado. Sufocado dói, cara. Então, você nunca vai ser sufocado, sabe? Se a pessoa diz que se sente sufocada por você, é porque ela não gosta de você. Ponto final. É isso daí. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Woo!